Capítulo 3 O universo continua a expandir através de você. Você foi fonte de energia não física, e ainda é. E do ponto de observação não físico, você projetou uma parte de sua consciência aqui, neste corpo físico. No momento que você observa seu mundo, você está vendo-o através de seus olhos, ouvindo-o através de suas orelhas, cheirando-o, provando-o, tocando-o, através de seu decifrador de sentidos. Em outras palavras, você não pode deixar de ver seu mundo através da sua pessoa, e importante perspectiva de si mesmo. E no processo natural de perceber a vida a partir de sua perspectiva, você não pode deixar de dar nascimento a novas preferências e desejos por coisas que a partir de sua perspectiva seriam mesmo ainda melhores. Em outras palavras, vivendo a vida conforme seu ponto de vista egoísta, você está descobrindo melhorias. Você sempre sabe mais claramente o que você realmente quer quando você é defrontado com o que não quer. Mas, se você está conscientemente ciente disto ou não, todo dia, a cada dia, você está dando nascimento a novos desejos que estão nascendo das minúcias da vida que você está vivendo fora do fio condutor do pensamento. Subtítulo Seu ser interior flui com novos desejos Realmente, se você está conscientemente ciente de seu novo expandido desejo ou não, desejos nascem do contraste que você está vivendo. Durante esse processo de você saber o que você não quer, a clara e expandida ideia do que você prefere nasce. E seu ser interior ou a fonte dentro de você, volta sua interatenção para esta nova e expandida ideia. De sua perspectiva não física ou perspectiva da fonte, antes do nascimento neste corpo, você animadamente entendeu estas coisas. Você estaria focado em um corpo físico. Você estaria vivendo entre uma grande variedade de contraste. O contraste que você estaria vivendo estimularia novas ideias de melhoramento e expansão dentro de você. A mais ampla parte não física de você, seu interior, abarcaria completamente as novas ideias e se tornaria seus equivalentes vibracionais. Subtítulo O pensamento sempre precede a manifestação. Na criação de tudo que existe, o pensamento sempre vem primeiro. Tudo que você vê ao seu redor foi uma vez um pensamento ou uma ideia, um conceito vibracional que amadureceu no que você chama de realidade física. Quando você sabe o que você não quer, sabe mais claramente o que realmente quer e assim, uma ideia melhorada nasce do contraste que está vivendo. Quando você examina minuciosamente, por meio dos detalhes de sua experiência de vida, dia a dia, momento a momento, irradia uma constante saraivada de oferecimentos vibracionais. Nós os chamamos de foguetes de desejo ao mundo externo. Com cada vibracional foguete do desejo, a fonte dentro de você, a fonte da qual você veio, a fonte ainda focalizada na perspectiva não física, focaliza intensamente sobre sua recém-expandida versão de vida e torna-se ela. Enquanto esse processo sem fim continua, você prossegue vivendo sua vida e tirando novas e melhores conclusões sobre o que você deseja. Em ambos os livros, falados e não falados, esta mais ampla, não física, parte de você, expande. Agora, a pergunta mais importante é você está se permitindo juntar você à recém-criada, recém-expandida versão de você? A resposta para esta importante pergunta reside na maneira que você sente. Quanto melhor você se sente, mais está permitindo esta conexão. Quanto pior você se sente, mais está rejeitando ou resistindo a esta conexão. Quando você sente amor, alegria ou qualquer emoção positiva, você está literalmente sendo a expandida versão desta vida que levou a se tornar. Quando você sente medo, raiva ou desespero ou qualquer emoção negativa, você não está nesse momento, pela virtude de qualquer coisa que você está dando sua atenção, permitindo a si mesmo ser esta nova e expandida versão. Você está, você não está permitindo você mesmo acompanhar quem você se tornou. Capítulo 4 Você é um ser vibracional. Você percebe seu atual meio ambiente físico através da utilização de seus sentidos físicos. Esta interpretação de ser meu ambiente acontece tão naturalmente, sem a necessidade de deliberada atenção ou foco, que a maioria dos amigos físicos não tem compreensão consciente de que eles estão interpretando vibração no que eles veem, ouvem, cheiam, provam e tocam. Subtítulo Você tem um sexto sentido. Além dos cinco sentidos físicos que você está ativamente ciente, a outro sentido menos compreendido. O sentido da emoção, exatamente como os outros cinco sentidos. Este sexto sentido, que estava ativo dentro de você no dia que você nasceu, não requer treino a fim de você entender que ele existe. Igualmente como ninguém o ensinou a ver, ouvir, cheirar, provar ou tocar, você não necessita de treino para compreender que emoção está sentindo. De fato, seu conhecimento de suas emoções fica evidenciado pelas conversações que tem quando define sua experiência de vida. E seu conhecimento disto? Você frequentemente explica como você se sente sobre isto ou aquilo. Meus sentimentos estão me machucando, eu me sinto feliz, eu me sinto mal, eu me sinto solitário ou eu sinto culpa. Mas poucos têm algum conhecimento consciente do poder assombroso e da importância das emoções. É nossa intenção ajudá-lo e na leitura dessas palavras tenha um mais completo e consciente entendimento de suas emoções. Como é que elas existem? O que significam? E mais importante, como utilizar seu conhecimento sobre elas de uma maneira significativa? Nós pretendemos explicar que suas emoções são literalmente sua indicação de como você está combinando com você com letra maiúscula. Subtítulo De volta para a grande pintura. Cada dia de sua física e experiência de vida o leva a se expandir. A cada encontro com outras pessoas, com as coisas que lê, vê, com as experiências que dêem. Dá nascimento a contínuos foguetes de desejo. Quando alguém é rude com você, você deseja que os outros sejam mais gentis. Quando você é mal interpretado, você deseja ser entendido. Quando não tem dinheiro suficiente, saúde ou amizades, você quer mais dessas coisas. A vida leva-o constantemente a se tornar mais. Em outras palavras, um novo é melhorado você. por seus padrões e percepções está em constante estado de vir a ser. A parte não física de você está constantemente vindo a ser qualquer coisa que você esteja pedindo. Capítulo 5 Suas emoções são seus indicadores absolutos. Como seus desejos surgem todos os dias, cada dia, essa parte não física de você se expande, porque esta parte de você também produz grande quantidade de novas ideias e desejos no momento que você dá nascimento a cada um deles. Se você estivesse tão certo de quem você é quanto a parte interna de você está, você também poderia virar a sua inteira atenção na direção das novas ideias. E se você fizesse isso, você sentiria uma ânsia por vida, uma clareza da mente, uma vitalidade do corpo que seria indescritivelmente maravilhosa. Em outras palavras, se você fosse capaz de acompanhar você com letra maiúscula, a satisfação desta conexão seria deliciosa. Pelo contrário, quando você não permite a você mesmo acompanhar quem se tornou, você sente desconforto e resistência. As emoções que você sente em qualquer momento da vida são os indicadores do relacionamento vibracional entre você e você. Suas emoções estão contando se seu atual pensamento ativo e subsequente vibração correspondem com a vibração de sua evoluída fonte ou não. Quando os sinais combinam ou estão perto de combinar, você se sente maravilhoso. Quando os sinais não combinam, você não se sente tão bem. Assim, o conhecimento de suas emoções e o que elas significam é essencial para a sua evolução consciente. Em clare e simples termo, você deve encontrar uma maneira de se permitir acompanhar o que a vida está levando a se tornar. Se quiser, a viver a alegre vida que veio aqui para viver. subtítulo sua expansão é constante. Se sua observação de sua experiência de vida leva a perceber que seu corpo não parece ou sente da maneira que você quer, seu desejo por uma melhorada condição física é ampliada e seu documento vibracional agora expande para incluir esse desejo também. Se sua interação com outras pessoas no seu lugar de trabalho leva-o a perceber que não é apreciado, seu desejo por apreciação é ampliado. Em cada momento desperto da sua vida, você está utilizando os dados que constituem os detalhes de sua vida a fim de expandir. e esta expansão é constante. A cada detalhe que você considera, você transpira vibrações pedidos por melhoras e a mais ampla parte de você, seu ser interior ou fonte se torna esta expandida versão que você, que a sua vida pediu. Subtítulo Tudo diz respeito a alinhar seus pensamentos. Você deve se permitir não ficar para trás do que você está se tornando. Se quer viver a alegre vida que você veio para viver e dizemos que esta importante premissa não é somente a base deste valioso livro mas é o fundamento de sua alegre experiência de vida. Há uma importantíssima distinção que nós queremos que você entenda e que o ajudará a criar a vida que o agrada. Este é um processo mental. não um processo de ação. Trata-se de alinhar seus pensamentos. Não se trata de agir a fim de alcançar resultados. Quando sua vida o leva a perceber que você quer mais dinheiro nós não estamos sugerindo que você obtenha outro emprego ou mude suas atividades de alguma maneira para obter mais dinheiro. Quando a sua vida o leva a perceber que você tem mais de 22 quilos em seu corpo do que você deseja nós não estamos sugerindo que você entre em uma estrita dieta ou comece intensos exercícios para reduzir seu peso. Quando você não é apreciado no seu trabalho nós estamos sugerindo que você confronte alguém procure mais atenção ou que deixe seu emprego e tente encontrar outra posição onde a apreciação é oferecida mais facilmente permitir a si mesmo a tornar-se o que a vida o levou a desejar não é sobre ação trata-se de alinhamento das energias de pensamento vou repetir permitir a si mesmo a tornar-se o que a vida o levou a desejar não é sobre ação não é sobre ação não é sobre ação trata-se de alinhamento das energias de pensamento como diz no livro o vórtice alinhamento primeiro ação depois alinhamento primeiro ação inspirada depois alinhamento primeiro ação inspirada depois esta é a chave para todos os ensinamentos do Zebraham se isso não ficar claro é em vão a leitura e a audição alinhamento primeiro ação inspirada depois trata-se de focalizar sua atenção na direção de seu desejo em vez de olhar atrás para as condições atuais que deram nascimento ao seu desejo embora você possa muito bem eventualmente via ser inspirado para uma ação é o alinhamento da energia de pensamento um alinhamento vibracional que você está buscando quando você alcança um alinhamento vibracional qualquer ação inspirada será maravilhosa sem um alinhamento vibracional qualquer ação que tomar será difícil com o alinhamento vibracional cada esforço seu produzirá resultados maravilhosos ou tornarão no seu tempo sem um alinhamento vibracional o resultado de seu esforço será decepcionante resultando em desânimo quando você conclui isto não trabalha para mim capítulo 6 alinhamento vibracional se percebe como alívio quando nós falamos de alinhamento vibracional nós estamos nos referindo ao alinhamento das vibrações somente dentro do seu ser a resposta para se sentir bem está somente no alinhamento da energia dentro de você como dissemos antes trata-se de permitir a si mesmo acompanhar o que a maior parte de você já se tornou por exemplo vamos dizer que você está tendo um dia perfeitamente bom você descansou bem comeu bem está felizmente envolvido em um projeto que está agradando então alguém que você se preocupa vem até você com o problema não é somente o problema a pessoa também pensa que você deveria agir para solucionar o problema pode ser sua companheira pode ser alguma das suas crianças um empregado um cliente um amigo ou talvez mesmo alguém que você não conhece nesse exemplo vamos dizer que alguns dos seus empregados alguém que você ama se preocupa está tendo um problema de relacionamento interpessoal com outro empregado com quem você também se preocupa quando você presta atenção a perspectiva que essa pessoa está apresentando da situação começa a sentir que a sua felicidade diminui sua vitalidade diminui sua clareza diminui e agora você se sente triste cansado e confuso você educadamente prestou atenção e sua mente corre para encontrar soluções você encontra si mesmo se relacionando com o que esta pessoa está contando a você quando ouve sua descrição da situação você começa a sentir-se esmagado quando percebe que você realmente não tem bastante conhecimento tempo para juntar informação suficiente para tomar uma decisão racional sobre como resolver este problema você quer juntar informação talvez conversar com outros envolvidos a fim a fim de ter uma clara visão da situação mas quanto mais você discute faz sugestões por mudanças em programas e atividades pior você se sente quanto quanto mais quanto mais você presta atenção e você discute e quanto mais você conversa sobre a situação mais sem poder se sente igualmente você percebe que não é possível começar a desemaranhar essa situação e ir ao fundo disto embora você tenha o poder de tomar dramáticas decisões de fato se elas forem empregadas se eles forem empregados você pode demitir todos e começar novamente com um fresco e bem disposto o grupo você pode sentir a futilidade dessa ação também embora você realmente não esteja ciente disto às vezes uma oportunidade maravilhosa de expansão está ocorrendo por meio deste desconfortável tumulto você está dando nascimento a expandidos foguetes de desejo em cada parte desta situação na qual você sabe o que você não quer um contra foguete do desejo é lançado e a mais ampla não física parte de você se tornou correspondente vibracional deste expandido desejo o desconforto que está sentindo agora que parece como resposta ao que seu empregado está queixando é realmente a discórdia entre seu atual pensamento que foi errado e o expandido desejo que seu ser interior está recém abraçando as vibrações dentro de você estão agora fora do alinhamento e quando você está fora do alinhamento vibracional não há uma ação que resolva o problema você não encontrará ação ou palavras efetivas pensamentos ou ideias de seu lugar de desalinhamento de fato qualquer dessas coisas tentadas do seu lugar de desalinhamento somente servirá para tornar as coisas piores se nós estivéssemos em seus sapatos nossos esforços seriam dirigidos na direção de um único resultado estaríamos procurando uma maneira qualquer maneira para nos sentirmos melhor faríamos o nosso melhor de onde estivéssemos para achar uma maneira de encontrar alguma espécie de alívio para este assunto não resolvido porque quando algum alívio é descoberto você está no caminho de um alinhamento com a energia subtítulo colocando sua canoa dentro do riacho imagine-se colocando sua canoa com os rengos já dentro em um rio e flutuando com a corrente e então deliberadamente virar sua canoa rio acima e remar com toda sua força contra o fluxo quando nós o vemos em seu barco remando muito duro contra a corrente nós perguntamos o que você acha de virar sua canoa rio abaixo e ir com a corrente a maioria replicaria virar a favor da corrente oh isso parece preguiça mas por quanto tempo pode manter isso nós perguntaríamos eu não estou certa a maioria responderia mas é meu dever ou responsabilidade descobrir isto então se nós estivéssemos a visitar a maioria das pessoas por um tempo elas explicariam isto é o que todos fazem aqui isto é o que a minha mãe fez e a sua mãe antes dela alguém significante trabalha diligentemente contra a corrente todos os troféus e monumentos são erigidos para honrar aqueles que trabalham duro e que permanecem fortes contra a corrente nós o vemos sendo mais eficientes na luta com a corrente seus músculos ficam mais fortes seus botes se tornam mais aerodinâmicos e descobrem mais efetivos remos e sempre escutamos pacientemente quando ouvimos uma variedade de versões sobre esse mesmo tema de remar contra a corrente mas então nós sempre explicamos ou consideramos ser a coisa mais importante que nossos amigos físicos deveriam sempre ouvir de nós nada que você quer é contra a corrente a razão de nós estarmos tão certo que nada que você quer contra a corrente é porque nós entendemos a corrente nós vimos lá em sua origem e vemos lá quando cresce em tamanho e velocidade sabemos o que a corrente é e porque ela flui da maneira que faz e entendemos aonde a corrente o conduzirá se assim desejar e permitir isto esta é a corrente da vida e ela está em movimento antes antes de você aparecer neste corpo da sua perspectiva não física quando você apresentou suas intenções de estar aqui neste planeta neste corpo você somou para a corrente para este rápido movimento do fluxo e agora focalizado neste corpo você continua a somar a atual corrente através dos dados da sua vida e ao tirar conclusões pessoais sobre o que você não quer o qual produz a natural pergunta pelo que você realmente quer assim cada pergunta de grande ou pequena importância você acrescenta velocidade à atual corrente sempre que sua vida leva a pedir por alguma coisa além do que está vivendo a parte não física de você monta esse voquete do desejo e literalmente venha seu vibracional realização de sua solicitação cada pergunta que você faz leva a formulação de uma resposta e seu ser interior focaliza sobre a resposta cada problema que você faz frente leva a formulação da solução e se seu ser interior não somente focaliza sobre a solução mas também literalmente se torna ela vibracionalmente se você permitir esta corrente esta atual rápido movente o levará a favor da corrente para o preenchimento de tudo que sua vida o levou a criar porque está lá para você em uma espécie de documento vibracional esperando esperando por você para fluir subtítulo seu interior já se tornou isto a lei da atração é a mais poderosa lei do universo é o gerente vibracional de tudo que existe tudo que existe visto ou não visto tangível invisível eletrônico ou material físico ou não físico é não somente afetado mas é gerenciado por esta poderosa lei universal em simples termos esta lei diz a essência daquilo que é semelhante é a si mesmo atraído se eles estão contemplando e bem documentada física eletrônica observando o que seus próprios pensamentos estão fazendo com circunstâncias e experiências que perfeitamente combinam com seus maus humores e atitudes em relação a todas as coisas muitos conscientemente reconhecem as bases dessa poderosa lei em suas próprias experiências a poderosa lei da atração está respondendo a vibração da qual a maior parte de você se tornou como a lei da atração responde a vibração do expandido você a corrente flui para a atual corrente desta vida e literalmente o momento a situação do momento que é provocada pela resposta da lei da atração para a vibração do seu ser expandido a grande pergunta a pergunta que este livro procura responder é o que você está em sua forma física fazendo em relação a vibração do seu expandido si mesmo você está permitindo a si mesmo subir para a vibracional velocidade do que você se tornou ou não a ou não a a ou não pode ser a